Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto Ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. À noite, Jesus continuava ali sozinho. As barcas, porém, já longe da terra, eram agitadas pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas três da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram É um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse Coragem! Sou eu! Não tenhais medo! Então Pedro lhe disse Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu Vem! Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo E começando a afundar, gritou Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse Homem pouco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar, reconhecendo Jesus, espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes E pediram que pudessem, ao menos, tocar a barra da sua veste. E todos que a tocaram, ficaram curados. Essas são as palavras de salvação. Glória a Deus, Senhor! Glória a Deus, Senhor! A primeira vez que o demônio fala na Bíblia É para levantar uma suspeita O demônio é o mestre da dúvida Existe uma dúvida boa Existe uma dúvida salutar Existe uma dúvida pedagógica Que cura Que liberta Que salva A primeira vez que Nossa Senhora fala na Bíblia Ela apresenta uma dúvida Entre a dúvida que o demônio lança no coração de Adão e de Eva Precisamente no coração de Eva É uma dúvida É uma dúvida má É verdade Que Deus vos proibiu de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal? Dúvida A idiota Da Eva Cismou de responder Perdeu uma ótima ocasião de ficar calada Ou poderia responder de forma alagoana Isso não é da sua conta Ou meta-se na sua vida Mas não Entrou na onda da serpente Que lançou a dúvida A de Nossa Senhora É inteiramente diferente Como se fará isso Se eu não conheço homem algum? As duas leituras que nós acabamos de ouvir Apresentam Duas dúvidas Que agradam em cheio Ao demônio Que agradam em cheio A Satanás Quem se lembra Qual foi a dúvida Apresentada por Maria e Arão Acaso O Senhor Falou só através de Moisés? Essa dúvida Tem uma malícia Toda especial Ela surge Como fruto Como evidência Como prova De um dos sentimentos Mais baixos Mais levianos Mais grotescos E repugnantes Que existem Na convivência humana A inveja Dois irmãos De Moisés Os dois com a inveja De Moisés O primeiro Nós já sabemos Sumo sacerdote Do Deus Altíssimo Atenção Sumo sacerdote Do Deus Altíssimo Foi quem fez O bezerro de ouro Quando Moisés Subiu ao Monte Sinai Quando permaneceu Diante do Senhor Durante quarenta dias E quarenta noites O povo se abusou Esse teu irmão Que não desce mais Fazem-nos um Deus Para nós Arão Arão Irmão de Moisés Disse Peguem todos os Braceletes de ouro Todos os objetos De ouro Que vocês têm Que eu vou fundir Ou seja Derreter o ouro E fazer um bezerro Para nós adorarmos Então você tem Uma irmã invejosa Um irmão Invejoso Que construiu O bezerro de ouro A dúvida Acaso o Senhor Falou só através De Moisés Não falou também Por meio de nós É evidente Que essas duas Perguntas Traduzem O complexo De inferioridade Deles dois O desejo De eles dois Serem também Contemplados Pelo Senhor Como Moisés Foi contemplado A inveja Sentimento Que é a coisa Mais difícil Do mundo Que alguém Possa revelar A não ser Que a pessoa Se converta Verdadeiramente E no caso Dos católicos Em confissão Sacramental Acuse Sinceramente Eu Acuso O pecado De sentir Inveja De tal pessoa Como identificar A inveja Concretamente Alojada Ali no coração Da pessoa Já que Quase Ninguém Na face Da terra A não ser Repito Os verdadeiramente Humildes Aqueles que podem dizer Como o salmista Misericórdia Ao Senhor Porque pecamos Lavai-me todo inteiro Do pecado E apagai Completamente A minha culpa Eu reconheço Toda a minha Iniquidade O meu pecado Está sempre A minha frente Foi contra vós Só contra vós Que eu pequei E pratiquei O que é mal Aos vossos olhos Quem imbuído Desse espírito Do salmo 50 Depois de ter feito Um sério exame De consciência Tocado Pelo Espírito Santo E sinceramente Arrependido Esse é capaz De dizer Em confissão Eu fui Invejoso Ou invejosa Ou eu pequei Por sentir inveja De tal pessoa O sentimento É tão baixo Tão primitivo E tão assassino Que é O sentimento Satânico Por excelência Se existe Um adjetivo Que possa qualificar O demônio Sabedoria Capítulo 2 Versículo 24 Foi por inveja Do demônio Que a morte Entrou no mundo A morte Do ser humano Foi Alimentada Foi tramada Foi desejada Foi produzida Foi construída Pela mente diabólica Do invejoso Por Antanomasia Que é o demônio Invejoso de Deus Porque queria ser Como ele Subirei até as alturas Diz Isaías Capítulo 14 Texto que de forma Acomodatícia A tradição da igreja Aplica A satanás Subirei até o céu Quem como Deus Disse Miguel Segundo Antiquíssima tradição Quando Lucifer Se revelou Contra Deus Você não é como Deus E travou-se Uma batalha No céu Diz Apocalipse Capítulo 12 Miguel e os seus anjos De um lado O demônio E seus sequazes Do outro E não se encontrou Lugar no céu Para o demônio Que foi precipitado Para a terra E também Invejoso do homem Porque Cristo Jesus Morreu não pelos anjos Mas por nós O demônio Nutre uma inveja Inimaginável De vossa Reverendíssima De todos nós Invejoso Como descobrir a inveja Pela sua própria definição Qual é a definição de inveja? Inveja É a tristeza Pelo bem do outro Acompanhada do propósito De que esse bem Seja destruído É horrível Essa E é correta E é precisa A definição de inveja Quando você sente Tristeza Por um dom Que Deus deu A outra pessoa A beleza A família unida Os dons Os talentos As incríveis capacidades A versatilidade A criatividade A proteção A bênção Que Deus concede A aquelas pessoas E o demônio E o demônio Na hora Você não é como ela Ela é melhor Do que você Aquela pessoa Tem sucesso E você não Aquela pessoa É feliz E você não Aquela pessoa Brilha E você não Ou brilha mais Do que você E você não E aí Nasce Esse sentimento É o sentimento De Caim Com relação A Abel Que ficou triste Porque a oferta De Abel Era acolhida Por Deus E a dele Não Por causa Da inveja Vamos ali No campo Disse Caim E matou Abel Oh quantas Realidades terríveis A inveja É capaz De fazer Quantos pensamentos Assassinos Tóxicos A inveja Pode fazer Sobretudo Quando a pessoa Invejada É inocente Não sabe De nada O pior Invejoso É aquele Que está Perto Da pessoa Invejada Esse é um Monstro Essa é uma Monstra Assassina Conviver Com gente Invejosa Que risco Livrai-me O Senhor Desse pecado Mas atenção A inveja Suscita Exatamente Essa dúvida O Senhor Que é rico Em misericórdia Acende Sua cólera Instantaneamente Atenção Quem se lembra Da homilia De cinco segundos De ontem Qual foi A homilia De cinco segundos Da missa De ontem Caríssimos O Senhor Que é indulgente Que é compassivo Abandona Aqueles que tem Duro coração Deixei então Que eles seguissem Seus caprichos Abandonei-os Ao seu duro coração E eu citava No evangelho De ontem Na homilia De ontem Conclamava Todos A render Graças a Deus Porque ele Se irrita Conosco Porque sua Irritação Em alguns momentos É prova Do seu amor E citava Isaías Capítulo 12 Versículo 1 Vocês decoraram Dou-vos graças Ao Senhor Porque vos irritastes Vossa cólera Se aplacou E enfim Me consolastes Lembram disso? Hoje vamos Render graças A Deus Porque a cólera De Deus Se acendeu Fulminantemente Instantaneamente Contra Maria O que foi Que ela Experimentou O que foi Que ela Recebeu O presente Aspas Maravilhoso Que Deus Mandou Para ela E de todos Os três A tenda Da reunião Moisés Maria E Arão Quando o Senhor Desce na coluna De nuvem O Senhor Diz Escutem Minhas palavras Se houver um profeta Entre vós Eu me revelarei A ele em visões E falarei com ele Em sonhos O mesmo porém Não acontece Com o meu servo Moisés Que é o mais Fiel em toda Minha casa É como se Deus De certa forma De propósito Elogiasse Muito Moisés E não dissesse Nenhum elogio Nem para Maria Nem pararam Os invejosos O Senhor Publicamente Para os dois Diz qual é a razão De Moisés Ser o seu predileto A ele Eu falo Face a face As claras Não por figuras Como vos atreveis A rebaixar O meu servo Moisés E o Senhor Se retira Na mesma hora Maria É acometida De lepra Branca Como a neve Ela fica E a Arão Olha para ela E a vê Toda coberta De lepra Rogo-te Meu Senhor Diz a Arão O invejoso Para Moisés O irmão Envejado Não nos faças Pagar pelo pecado Que tivemos A insensatez De cometer Que Maria Não fique como morta Como um aborto Que é lançado Fora do ventre De sua mãe Já com metade Da carne Consumida Pela lepra E Moisés Que no começo Da primeira leitura De hoje É elogiado Assim Moisés Era um homem Muito humilde Mais do que Qualquer outro Sobre a terra A humildade De Moisés Que recebeu Esse presente De Deus Para usarmos A expressão Do apóstolo Paulo Um aguilhão Na carne Um espinho De satanás Para esbofeteá-lo Segundo aos Coríntios Capítulo 12 Lembram Do apóstolo Paulo E ele pediu Três vezes ao Senhor Para livrá-lo Daquela chaga E qual foi a resposta De Jesus Basta-te a minha graça Porque é na fraqueza Que se revela Toda a sua força E por isso Eu me compraso Nas minhas fraquezas De São Paulo Porque quando eu sou Fraco Então é que sou forte Pois bem Moisés O que recebeu De humildade De simplicidade De candura De humildade Ele era gago Vocês sabem Que Moisés era gago Ele não articulava Bem as palavras Falava como um gago Era gago Mas humilde E intercede Pelos seus irmãos Invejosos Ó Deus Eu te suplico Dá-lhe a cura E na mesma hora Deus se compadece Da coitada Atendendo ao pedido De Moisés Só que Os versículos seguintes Que não foram citados Na primeira leitura De hoje Dizem Ela precisa se afastar Da comunidade Passar sete dias Digamos assim De quarentena De quarentena Quarentena de quarenta Não existe quarentena De sete Vai ficar afastada Durante sete dias E depois Vai se reintegrar Junto à comunidade Inveja Dúvidas Coisas do diabo Agora vamos A uma dúvida Que também é Iniciativa Do demônio Qual foi o grande Pecado do apóstolo Pedro no evangelho Que nós acabamos De ouvir Alguém pode dizer Ah Quando sentiu O vento Ficou com medo E começando A afundar Gritou Senhor Salva-me O pecado Do apóstolo Pedro No episódio Que é imediatamente Subsequente Ao episódio Da multiplicação Dos pães E dos peixes No evangelho Anterior Três horas da manhã Portanto na quarta Vigília Da noite Entre três da manhã E seis da noite E seis da manhã A última vigília Da noite A noite era dividida Em quatro vigílias Das seis da noite Às nove Primeira vigília Das nove da noite À meia-noite Segunda vigília Da meia-noite Às três da manhã Terceira vigília Das três da manhã Em diante Quarta vigília Quarta vigília O ocaso Da noite Que vai dar lugar Ao alvorecer Ao nascer do sol É nessa ocasião Que Jesus se dirige Aos apóstolos Caminhando sobre as águas Antes de tudo Nós temos aqui Alguma coisa Que merece ser pontuada Jesus veio até os discípulos Andando sobre o mar Quando os discípulos O avistaram Andando sobre o mar Ficaram apavorados E disseram É um fantasma Aqui não temos uma dúvida Aqui temos uma certeza Nem toda certeza Com relação a Jesus É boa Sobretudo quando é Uma certeza falsa Você tem certeza Que de quem está andando Sobre as águas É um fantasma? É um fantasma Eles não disseram Será que É um fantasma Aí seria dúvida Mas não disseram Será que é um fantasma Disseram É um fantasma Então é certeza Ah então Quem pecou Mais Eles por terem tido Certeza de que Jesus era um fantasma Ou São Pedro Ao duvidar De Jesus Quando Eles gritaram De medo Jesus logo Lhes disse Logo Coragem Sou eu Não tenhais medo Jesus afirmou Sou eu Reparem o que é Que o apóstolo Pedro diz Senhor Se és tu Manda-me ir Ao teu encontro Caminhando sobre a água O grande pecado De São Pedro Não foi o medo Foi a dúvida Jesus tinha dito Jesus tinha dito Sou eu Logo depois O apóstolo Pedro diz Se és tu Mas ora Por favor Jesus acabou de dizer Sou eu E o rapaz E o rapaz Ainda diz Se és tu Essa foi a fraqueza Aliás Quando Pedro Começa a afundar Por medo E a dúvida De fé Gera medo Porque A fé É certeza E quem tem Certeza Da presença De Jesus Que vem ao nosso Encontro Não tem medo Obviamente Que quem não tem Certeza Tem dúvida Se és tu E a dúvida Gera o medo Porque a dúvida É insegurança A respeito Do que a mente Quer Aprender E o medo Brota Exatamente Da vontade Insegura Porque não Suficientemente Alicerçada Pela razão Então reparem Que quando Jesus Percebe Que São Pedro Está afundando E grita Senhor salva-me Jesus logo Estende a mão Segura Pedro E diz Homem Fraco Na fé Por que duvidaste Jesus não disse Homem medroso Isso é consequência O grande problema De Pedro Não foi o medo O medo é um efeito Um efeito colateral Da dúvida A dúvida De fé Também agrada O demônio Os que estavam Na barca Prostraram-se Diante dele Dizendo Verdadeiramente Tu és o filho De Deus Amados Aí sim Chegamos Ao cerne Do evangelho Dou-vos graças Ao Senhor Porque vos irritastes Vossa cólera Se aplacou E enfim Me consolastes Então temos Jesus Tranquilizando O coração deles Coragem Sou eu Não tenham medo Se és tu Logo depois Uma frase Desproposital Uma frase Infeliz Uma frase Que evoca Ele falou Mas eu não acredito Por isso Eu estou duvidando Se és Quem foi o outro apóstolo Que disse Se eu não puser a mão No seu lado Se eu não tocar As suas chagas Eu não acreditarei Não sejas Incrédulo Mas homem de fé Porque viste E creste Bem-aventurados Os que não viram E crerão Amados Concluo essa homilia Evocando Pedindo a Deus Todo-Poderoso Que nos cure Desses dois tipos De dúvidas Aquela que foi evada Pela inveja Será que Deus Só falou para Moisés Será que entre nós Deus não pode falar A dúvida invejosa E quando ela existir Quando ela aparecer Quando ela for suscitada Pelo inimigo Que se acenda Contra nós A ira de Deus Mas não por muito tempo Porque Êxodo 34 Versículo 6 Deus é compassivo É misericordioso Lento para a cólera Rico em bondade E em fidelidade A mesma ideia Aparece no Salmo 85 Versículo 15 Vós Senhor Sois um Deus bondoso E compassivo Lento para a cólera Cheio de clemência E fidelidade E concluo com Joel Capítulo 2 Versículo 13 O Senhor Vosso Deus É bom E compassivo Longânime E indulgente Pronto A arrepender-se Do castigo Que a inflige A lepra Veio logo Mas graças A intercessão De Moisés Ela desapareceu O afogamento Do apóstolo Pedro Era iminente Mas Jesus Estendeu a mão Mas o repreendeu Homem De pouca fé Por que duvidaste É legítima A dúvida Da Virgem Maria De quem não sabe E quer saber E sabendo Se entrega Eis aqui A serva Do Senhor Mas as outras Dúvidas não A de Maria A de Arão A do apóstolo Pedro Essa Ou essas São diabólicas Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado